Música Foi publicado o edital do concurso público 2024 do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, com salário inicial de R$ 20.900. Serão 150 vagas, além das vagas remanescentes para o cargo de analista de nível superior em 13 ênfases diferentes. Do total de vagas, 30% serão reservadas para pessoas negras. Para aprovação na seleção, o candidato terá que ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em dia com as obrigações eleitorais, estar em dia com as obrigações militares, ter idade mínima de 18 anos, comprovar o cumprimento dos requisitos de acesso para o exercício do cargo, apresentar diplomas para comprovação de escolaridade, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público e possuir aptidão física e mental para as atribuições do cargo escolhido. O edital completo está disponível no site do BNDES, no endereço eletrônico bnds.gov.br. A inscrição, que poderá ser feita até 19 de agosto, deverá ser realizada no endereço eletrônico sesgranrio.org.br. A confirmação só acontecerá após o pagamento de taxa de R$ 110. R$ 110.